O seu junto da gente me ajudou muito em muitos momentos particulares, profissionais, ouvido, né? E é uma adolescente de muita gata e muito talento. Embora ela tenha dificuldades muito legais, situações em que todos nós passamos também, ela sempre querida, sempre voltando, sempre passando e com muita alegria. Essa categoria foi ela, foram elas que fizeram. E eu deixei muito pra vocês, muito prazer, muito prazer com vocês. Então eu quis dar um pingo só pra ela, agradecer muito pra ela, agradecer a todos os meus amigos.